Essa videoaula eu vou estar ensinando aí essa toalha super bonita aí pra vocês, tá bom? O passo a passo dela. Essa toalha, gente, não é criação minha. Foi enviada aí por uma amiga aí do grupo Crochê por Amor, a Célia Barreto. Ela me enviou uma foto, tá? E ela pediu aí que eu fizesse a videoaula, que ia ser bem interessante, porque é uma toalha, olha, super bonita, tá vendo? Super bacana mesmo. E no decorrer aí do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês aí como vocês podem estar fazendo aí ela maior, tá bom? Eu fiz aí com essa parte aqui, ó, com outra cor. E o bico não tinha, tá? Na toalha, eu coloquei esse daqui, ó, que ficou super bonito. Espero que vocês gostem, mas você pode estar colocando aí o acabamento que você quiser, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem. Beijo, Célia. Se você gostou, você já vai compartilhando, dando aí o seu like, tá bom? E deixando aí os seus comentários pra mim nesse vídeo. Então, vamos lá pra nossa aula. Vamos lá. Lembrando, né? Se alguém souber quem fez a toalha, os créditos aqui já é da artesã que criou a peça, tá, gente? Vou deixar aí abaixo o crédito artesã que criou a peça, assim como eu tenho feito em outros vídeos, tá certo? Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui pra mais uma aulinha. Nesse trabalho, eu vou estar fazendo com o fio 2, tá? E nesse novelo, ele vem 150 gramas, são 500 metros, a cor é a 300, cor kaki, tá bom? O fio é 85% de algodão, tá? Ele é ecológico e o que mais que eu posso falar pra vocês? No novelo pede, recomenda aí a agulha número 2, mas eu vou estar fazendo esse trabalho com a agulha número 1,75 e vou precisar também aí de uma tesourinha, tá certo? Então, vamos lá pra nossa aula. A tex desse fio é 2,95. Um anelzinho de seis correntinhas. 1,2,3,4,5 e 6. Seis correntinhas, vou fechar aqui com o meu ponto baixíssimo, vou subir aqui 1,2,3 correntinhas que vão valer aqui como um ponto baixo, ou desculpa, um ponto alto, 2 correntinhas de separação e vou fazer aqui dentro do anelzinho, um ponto alto, já prendendo o meu fio para arrematar. 2 correntinhas e um ponto alto. Então, essa carreira eu vou fazer oito pontos altos, contando aqui com as três iniciais, separado por duas correntinhas. Já vou arrematando o fio aqui e depois eu corto o excesso. E volto pra gente dar início à próxima carreira. Chego no final da carreira, coloco aqui as minhas duas correntinhas e vou fechar na terceira correntinha inicial aqui dos meus pontos. A gente dá uma ajeitadinha aqui para ficar bem distribuído no anel, tá, gente? Ó, eu subo, é, eu venho aqui para essa primeira correntinha e coloco um ponto baixíssimo, subo novamente aqui três correntinhas, que é a altura do ponto alto, dentro da correntinha eu vou colocar mais um ponto alto e faço uma, duas, três, quatro e cinco correntes e em cada espaço eu vou colocar os meus dois pontos altos separados por cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e no espaço um e dois pontos altos. Vou fazer até o final da carreira e volto aqui com vocês. um e dois. Chego no final da carreira, faço cinco correntinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar na correntinha. Então, vou fazer aqui um e dois. O meu terceiro já é dentro da argolinha, ou da corrente, tá? Do espaço, no caso. Subo três correntes e faço novamente aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove correntinhas e vou para o próximo espaço e faço os meus dois pontos altos. E assim eu vou fazer a carreira toda com nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove de separação. Nove correntes de separação e dois pontos altos no espaço de correntinha da carreira anterior. Vou fazer até o final da carreira e volto aqui com vocês. Finalizo a carreira com nove correntinhas. Vou aqui na terceira correntinha do início da carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Venho para dentro da argolinha da corrente. Subo três correntinhas. Assim, gente. Tá ficando assim. Três correntinhas e vou colocar aqui nesse espaço. Um, dois, pontos altos. Eu fico, no caso, com três pontos altos. Faço cinco correntinhas. Eu vou fazer um leque agora, tá, gente? Dentro aqui de cada argolinha de nove. Eu vou fazer um leque com três pontos altos e cinco correntinhas e três pontos altos. Faço aqui o meu leque e sem corrente nenhuma eu vou fazer na próxima argolinha um novo leque. Com três pontos altos. Cinco correntes. E três pontos altos. E assim, eu vou fazer a carreira toda e volto para a gente finalizar e começar a próxima carreira. Chego no final da carreira, venho aqui na terceira inicial e fecho com um ponto baixíssimo. Se você achar que vai ficar emborcando aí a sua, né? A minha não tá. Você coloca entre um e outro leque, entre um, né? Uma correntinha, tá bom? Para ficar aí mais abertinho o seu trabalho. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui com os meus pontos baixíssimos até chegar nas correntes. Um, dois, três, dois, três, e eu vou fazer agora, uma, duas, três, dentro do leque, desse leque aqui, ó. Eu vou fazer agora, um leque, só que com cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Três correntinhas, né? Vale como um ponto alto, quatro pontos altos. Cinco correntinhas, cinco correntinhas de separação para formar esse leque. E vou repetir aqui os meus cinco, meus cinco leques. Ou, meus cinco pontos altos para formar o leque, né? Então, vamos lá. Cinco. Aí, aqui, eu faço uma correntinha de separação e sigo fazendo a carreira toda os meus leques. Com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco, cinco correntinhas e cinco pontos altos no meu leque de base, né? Da carreira anterior. Faço uma correntinha e sigo fazendo aí a carreira toda dessa forma. Um leque, uma correntinha, um leque, uma correntinha. Até o final da carreira e volto com vocês. Finalizo a carreira, tá? Mas, eu não vou fechar com uma correntinha e finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Porque eu já vou fazer aqui um meio ponto. O laço, a agulha, ó. Venho na terceira correntinha e fecho. Dessa forma assim, ó. Que é pra minha... Que é pra o meu início ficar aqui, ó. Nesse meio aqui, já. Pra mim não ter que caminhar esse leque, tá? Então, em vez de eu fechar com uma correntinha, na terceira, eu fecho com um meio ponto alto. Bom, gente. Eu parei aqui um pouquinho. Porque eu acho assim. Por ser uma cor clara, vocês não podem estar vendo direito aí o desenho, né? Da peça. Porque a minha bancada aqui é clara. É branca. Então, eu coloquei aqui uma base, tá? Pra... Esconder um pouco aqui a minha mesa, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Eu vou subir aqui. Uma, duas, três e quatro. Quatro correntes pra chegar à altura de um ponto alto duplo. Vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes de separação. Eu venho aqui, ó. Na corrente do leque e eu vou fazer dois pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes. Dou duas laçadas na agulha. E venho, opa. E venho aqui, ó. Entre um leque e o outro. E faço o meu ponto alto duplo. Por isso que eu iniciei com quatro correntinhas, tá, gente? Pra ficar na altura do nosso ponto alto duplo. Seis correntinhas. Venho aqui nas correntes do leque e faço dois pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Dou duas laçadas na agulha. Venho entre um leque e outro. E faço aqui os meus, os meus não. O meu ponto alto duplo. E assim eu vou fazer a carreira toda. Tá? E volto aqui com vocês. Chego aqui no final da carreira. Eu fecho com ponto baixíssimo na quarta correntinha inicial. Uma, duas, três, quatro. Vou subir aqui. Uma, duas e três. Três correntinhas. E vou fazer pra cada ponto de base um ponto alto. Tipo aqui, ó. Nos pontos altos duplo, um ponto. Em cada correntinha aqui no caso são seis. Nos pontos baixos, um em cada. E assim eu vou fazendo. Um ponto alto pra cada correntinha de base. Vamos lá. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Porque não há necessidade de repetir ponto alto. Porque aí vai tomar bastante tempo aí no vídeo, né gente? Então, aqui, pra cada correntinha, um ponto alto. Nos pontos baixos, um ponto alto. E no ponto alto duplo, você repete também aí o ponto. Tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Bom, então, eu chego aqui ao final da carreira. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial do nosso trabalho. E estamos ficando assim. O que que nós vamos fazer agora? Aqui, gente, eu finalizei a sétima carreira. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete carreiras. A oitava carreira, eu vou fazer a oitava com vocês. E até a décima quinta, tá? Vai ser dessa forma. A única coisa que vai mudar é as correntinhas. Então, eu vou subir aqui. Uma, duas, três. Essa é a oitava carreira. Eu venho aqui no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo uma. E sigo fazendo aqui os meus quatro pontos altos. Então, nessa carreira, que é a oitava carreira, nós vamos fazer quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Pulo um de base e sigo fazendo todo o tempo assim, tá? Aí, o que que nós vamos fazer até a décima quinta? Que, no caso, contando dessa daqui, são oito carreiras que nós vamos fazer. Bom, gente. Então, eu fiz aqui os meus bloquinhos de quatro pontos altos. Separado por duas correntinhas. A partir dessa carreira, né? Essa aqui é a oitava carreira que eu tô fazendo. Nós precisamos fazer quinze carreiras. Então, depois dessa, eu vou fazer mais sete. Só que eu vou alterar só aqui, ó. Em vez de duas, eu vou fazer três. Na próxima, eu vou fazer quatro. Na próxima, cinco. Na próxima, seis. Na próxima, sete. Na próxima, oito. Todo o tempo repetindo ponto alto em cima de ponto alto. Os bloquinhos, né? Lembrando que o início é três correntinhas e três pontos altos. E as demais, os demais bloquinhos são com quatro pontos altos. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas quinze carreiras. Quer dizer, sete. Pra completar, né? Que essa aqui é a oitava. Vou fazer essa, mais sete. Ficar com quinze carreiras no total. E já volto com vocês. Pessoal, eu voltei aqui com vocês. Porque eu falei que eu iria fazer quinze carreiras, né? E quando eu chegasse na correntinha de número oito, dariam as quinze carreiras. Só que não. Vou contar de novo aqui com vocês. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Que é essa volta de ponto alto. Oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. A décima quinta são com nove correntinhas, tá? Só isso que eu deixei de falar. Mas continua sendo as quinze carreiras. Então, eu vou finalizar aqui com oito correntinhas. Vou na terceira correntinha inicial. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou fazer a minha décima quinta carreira. Só que agora com nove correntinhas. Então, vamos lá. Quatro, três. Três e quatro pontos altos. Contando aqui com as três correntinhas. Faço aqui as minhas cinco, cinco não, nove correntinhas. Porque aqui eu comecei com duas. Aí eu fiz com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito. E agora com nove, que é a última dessa sequência aqui de carreiras, tá? Vou repetir aqui os meus pontos altos. E assim eu vou fazer a carreira toda. E já volto aqui com vocês. Para a gente iniciar a próxima carreira. Já adiantando aí que a décima sexta e a décima sétima carreira são iguais, tá bom? Vai ser só a carreira de ponto alto. Mas eu volto aqui para começar com vocês. Fico aqui no final e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha da carreira. Do início da carreira. E agora nós vamos fazer duas carreiras em ponto alto. Subindo aqui três correntinhas. E vou colocar um ponto alto para cada ponto alto de base. Considerando aqui ponto alto e correntinha, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Sem esquecer nenhum ponto de base. Seja correntinha ou ponto alto, tá bom? Então eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras. Lembrando que se de repente na próxima carreira você for fazer sentir que está emborcando. Aí você coloca aí um aumento a cada dez pontos altos. E você vai vendo a necessidade de fazer mais aumentos. Eu nessa daqui, nessa primeira carreira aqui dos pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Na segunda, se eu ver que tem necessidade de colocar aumento, eu vou colocar. E como é que é o aumento? O aumento são dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aí segue fazendo por dez vezes e faz o aumento. E isso se for necessário, tá, gente? Se de repente você achar que a sua peça aí tá querendo virar uma canoinha, né? Querendo emborcar. Tá bom? Então eu vou fazer as minhas duas carreiras. A princípio ponto alto em cima de ponto alto. E volto com vocês. Se for necessário aumento, eu volto pra dizer se teve aumento ou não. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Tá desse jeito aqui, tá ficando bem bonito. Bom, então chegou aqui ao final da carreira de pontos altos. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E já adiantando que eu não fiz alteração nenhuma aqui na carreira, tá, gente? A mesma quantidade de pontos que tem aqui embaixo, eu deixei aqui em cima. Ponto alto em cima de ponto alto. Falei pra vocês que se for necessário fazer o aumento, faz. Mas se não, mantenha aí a quantidade de ponto. Por quê? A partir daqui, nós vamos precisar fazer os motivos que vai fazer aí o desenho, né? O ponto fantasia da toalha. E nós vamos precisar ter em mente a quantidade de pontos necessário pra começar a fazer essa parte que nós vamos começar a fazer agora, tá bom? Tipo assim, eu falei aí que se você quiser aumentar o tamanho da toalha, você vai continuar fazendo aqui os quatro pontos altos e aumentar em cada carreira que você quiser fazer a mais uma correntinha. Tipo, aqui eu finalizei com nove, né? Se você quiser fazer com dez, com onze, com doze, com treze, quantas carreiras você quiser pra fazer aí um tamanho maior a sua toalha, você pode. Levando em consideração que aqui você vai ter que contar. Eu não vou precisar aí dizer pra vocês, precisar no sentido de saber dizer agora a quantidade de pontos que vai ficar se você quiser fazer com mais carreiras. 312 pontos eu tenho aqui nessa última carreira que eu finalizei. Como é que eu cheguei a essa contagem? Então, eu contei aqui a quantidade de bloquinhos que eu tenho com os quatro pontos, né? Aqui, no total, tem 24 bloquinhos com quatro pontos altos separados pelas correntinhas. Então, o que que eu fiz? Eu multipliquei aqui os quatro pontos vezes 24 vezes, que é a quantidade de bloquinho que tem. Deu um valor, né? Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu anotar aqui. 24 vezes 4. Deu 96 pontos, tá? Como eu finalizei aqui com nove correntinhas, eu também multipliquei nove vezes 24, tá? 24 vezes 9, que dá 216, certo? Então, aí eu somo 216 mais 96, eu fico no total de pontos altos com 312 pontos altos nas duas carreiras que eu fiz aqui, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, dá certinho pra fazer 26 motivos que eu vou fazer agora aí com vocês. E pra cada motivo, eu preciso de 12 pontos altos, tá certo? Então, multiplicando aí os 26 motivos que eu vou fazer, vezes os 12 pontos altos, dá exatamente 312 pontos altos, tá bom? Então, é isso. Se você for aumentar aí a sua toalha, né? Fazer mais carreiras, aumentando aqui a cada carreira uma correntinha, ou se você precisar aumentar aqui, colocando aumento nos pontos altos, tem que contar direitinho a quantidade de pontos, tá? E deixar ele aí na quantidade certinha, pra fazer a quantidade de motivos certos, pra não sair errado. Bom, então, vamos dar início aí a nossa carreira. 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto, e no próximo, eu faço mais 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Eu pulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto, 1 ponto alto, e no próximo, 1 ponto alto. Desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, 1 ponto alto. E assim, a gente vai fazer a carreira toda, 2 pontos altos, 5 correntinhas, eu pulo 4, e faço mais 2 pontos altos. Assim, eu vou fazer a carreira toda, e volto aqui com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, já, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu vou precisar de 12 pontos altos. Desconsiderando esses 2 pontos, eu fiz aqui, ó, 1, 2, ou, 1, 2 pontos altos, pulei aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui vai ser um motivo, tá? Então, a cada 12 pontos, eu vou fazer um motivo aqui na nossa toalha. Então, vamos dar sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 4, no próximo, eu faço aqui os meus 2 pontos altos. Vou fazer assim até o final da carreira, e volto com vocês pra gente iniciar aí a próxima. 5 correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha inicial da carreira. E a gente fica assim, ó, todo o tempo assim. Então, vocês viram que eu comecei com 2 pontos, pulei 4, fiz 5 em cima, e 2 pontos. Assim, eu segui e finalizei aqui com as 4, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, restantes, 5 correntinhas, e finalizo com 1 ponto baixíssimo. Agora sim, nós vamos começar aí o nosso motivo. Tá? O nosso desenho aí do nosso, da nossa toalha. Deixa eu ajeitar aqui. Subo 3 correntinhas pra dar altura aí do nosso ponto, e repito aqui o nosso ponto, é... o nosso ponto alto. Tá? Aí, eu vou fazer o seguinte. 3 correntinhas. Na terceira correntinha das 5 correntes de carreira de base, eu vou fazer 1 ponto, 2 e 3, no mesmo lugar. 3 correntinhas. Eu venho aqui nos 2 pontos altos, e repito os meus 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui. Vou fazer 5 correntinhas. Aqui eu não faço nada, pulo a corrente, e faço os meus 2 pontos altos. Então, a sequência do nosso trabalho, nessa carreira, vai ser assim. 2 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar, na terceira correntinha, de base, né? 3 correntinhas, 2 pontos altos, 5 correntinhas, e repito aqui os meus 2 pontos altos. Vou repetir a carreira toda, começando daqui, ó, e volto com vocês. Então, vou fazer só mais uma vez, para vocês verem. 3 correntinhas, venho na terceira das 5, e faço 1, 2, e 3. 3 correntinhas, e repito os meus 2 pontos altos. Faço 5 correntinhas, pulo aqui essa corrente, e repito os meus 2 pontos altos. E assim, eu vou fazer até o final da carreira, e volto, para a gente iniciar a próxima. É, gente, quem disse que eu não erro? Eu erro sim, e vamos desmanchar, né? Já desmanchei um monte aqui, mostrei aqui, voltei só para mostrar para vocês, que é assim mesmo, desmanchou, ou errou, conserta. Tá bom? Beijos. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha inicial. Ó, eu comecei aqui com as 3, e o grupinho de 3 pontos altos juntos, e finalizo com 5 correntinhas. Tá? Ó. Agora, nós vamos subir aqui, para a próxima carreira, com 3 correntinhas. Eu repito aqui, o meu ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, aqui era um 3, agora vou fazer 2, e vou fazer aqui, um ponto alto, para cada ponto alto de base, separado agora, por uma correntinha. Então, vamos lá. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Então, assim vai ser, o início da nossa carreira. Duas correntinhas, e faço aqui, os meus 2 pontos altos, um para cada ponto alto de base. faço 1, 2, 3, e agora, eu vou fazer somente 4 correntinhas, tá? Aqui era um 5, e agora, são somente 4. E repito, os meus 2 pontos altos, e vou fazer agora, até o final da carreira, essa sequência. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto alto, para cada ponto alto de base, separado por uma correntinha, 2 correntes, 2 pontos altos, 4 correntinhas, e 2 pontos altos. Assim, eu vou fazer, e volto com vocês, para a gente dar início, à próxima carreira. Antes de finalizar, essa carreira, eu volto aqui com vocês, para falar, que nós vamos fazer, essa carreira, e mais 2, da mesma forma. Então, para não alongar o vídeo, porque eu acho que já está bem, demorado já, Porque, cada carreira, é diferente, né gente? Então, eu tenho que explicar direitinho, para não, não sair nada errado, aí, na peça de vocês. Então, eu vou terminar essa, fechar com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, e vou repetir o processo, por mais 2 vezes. Tá? Então, vão ficar, 3 carreiras, dessa forma aqui. Tá certo? Então, eu vou lá e volto. Quando eu tiver feito, as 3 carreiras, iguais. E não reparem aí, não, as minhas unhas, porque, eu tirei somente, o esmalte, dessas 4 aqui, gente. Tá bom? Eu já tô logo falando, porque eu sei que tem gente que repara, né gente? Então, antes que falem, que comentem, que critiquem, eu mesmo já falo, eu mesmo já estou falando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, as minhas 3 carreiras, e já volto com vocês. bom, então, a gente vai dar início aqui, a próxima carreira, da mesma forma aqui, subo 3 correntinhas, 1 ponto alto, no ponto alto seguinte, faço 3 correntinhas agora, tá gente? Eu fiz as 3 com 2, né? E agora, essa última aqui, que a gente vai fechar, todos os 3 pontos altos juntos, esquecendo que tem correntinha, tá? Então, vamos lá pro primeiro ponto. Laço a agulha, tiro 2 laçadas, e deixo as 2 na agulha. Dou a laçada na agulha, vou no ponto, esquecendo aqui, a corrente, tiro 2 e fico 2. Novamente, vou no ponto, tiro 2, e deixo 2. Fecho tudo junto, e repito aqui, os meus 3 pontos. Repito aqui, 2 pontos altos, e agora, em vez de 4, eu faço 5. 5 correntinhas, e repito aqui, os meus 2 pontos altos. E dessa forma, nós vamos fazer, até o final da carreira, repetindo aqui, do início, lembrando que o início, são 3 correntinhas, e no decorrer da carreira, são 2 pontos altos, a repetição. Então, vamos lá. 3 correntinhas, venho no primeiro ponto, tiro 2 laçadas, e deixo 2. Laço a agulha, vou no segundo, tiro 2, e deixo o restante na agulha. Laçada, vou no próximo ponto, tiro 2, 2 laçadas, e fecho tudo junto. Faço 3 correntinhas, e repito aqui, os meus 2 pontos altos. faço as correntinhas, 1, 2, 3, 4, e 5, e repito, os 2 pontos altos. E assim, eu vou fazer, até o final da carreira, e já volto com vocês, para a gente finalizar, e começar uma próxima. Chego ao final da carreira, com 5 correntinhas, e vou fechar aqui, com ponto baixíssimo, na terceira correntinha inicial, e vou dar início aqui, à próxima carreira. Eu vou fazer, 3 correntinhas, ponto alto, em cima de ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, correntinhas, e aqui, nos pontos altos fechados juntos, eu vou fazer, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 5 correntes, e repito aqui, os meus 2 pontos altos. E assim, vai ser a nossa repetição, por toda a carreira, tá gente? 2 pontos altos, considerando que no início, são 3 correntinhas, 5 pontos altos, 1 ponto alto, 5 correntinhas, e 2 pontos altos. Por toda a carreira, a gente vai fazer, dessa forma. 5 correntes, repete aqui, novamente, opa, os 2 pontos altos, e a gente vai ficar, dessa forma aqui, ó. Continuar aqui, com a coluna, né, de 2 pontos altos, e do outro lado, também tem uma coluna, de 2 pontos altos, tá vendo? Então, nós vamos continuar, aí, essa repetição, por toda a volta. Então, vamos lá. 5 correntes, 5 correntes, 5 correntes, ponto alto em cima dos 3 pontos altos, fechados juntos, 5 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, 2 vezes, né, 5 correntes, e eu repito aqui, os meus 2 pontos altos. E assim, eu vou fazer, a carreira toda, essa repetição, e volto, pra gente finalizar, e continuar, e começar uma próxima. Bom, então, finalizo aqui a carreira, com 5 correntinhas, e fecho com ponto baixíssimo, na terceira e inicial. Tá? E agora, nós vamos fazer, 5 carreiras, de ponto leque, e é só repetição, tá gente? Eu vou começar a primeira, aqui com vocês, e as próximas, 4 carreiras, você vai fazer aí, só repetindo, que eu vou mostrar agora, aqui pra vocês. Então, a gente vai começar, aqui a próxima carreira, eu vou fazer aqui, um ponto baixíssimo, no ponto alto, até chegar, na primeira correntinha, das 5, assim, ó, e já subo aqui, 3 correntinhas, fazendo o primeiro ponto alto. Faço uma, um ponto alto, na próxima correntinha, e mais um ponto alto, na outra correntinha, ficando assim, com 3. Faço, 5 correntinhas, eu volto aqui, ó, no último ponto, e faço, um ponto alto, no mesmo lugar. repito aqui, um ponto alto, na próxima correntinha, e mais um ponto alto, na próxima correntinha. Nosso leque vai ser dessa forma, tá? 3 pontos altos, considerando aqui, o primeiro que é 3 correntinhas, 5 correntes, e 3 pontos altos. eu venho aqui, ó, para o próximo, para a próxima correntinha, e já faço aqui, o meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto, e outro ponto alto. Faço, meus 5, as minhas 5 correntinhas, e volto aqui, ó, no mesmo lugar, e faço o meu ponto alto, no mesmo lugar. Sigo aqui fazendo, um ponto alto, e na próxima correntinha, um ponto alto. Então, a repetição da nossa carreira, vai ser essa, tá? Os meus pontos, eu vou fazer, dentro da correntinha, vocês estão vendo? bem pertinho, dentro da correntinha, vou fazer até o final da carreira, fecho com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, com os pontos baixos, até chegar na argolinha, e nessa carreira, eu já não vou mais fazer, nas correntinhas, tá? Eu vou fazer, já dentro do leque mesmo, 3 pontos altos, 5 correntinhas, e 3 pontos altos, aí eu pulo pro outro, 3 pontos altos, 5 correntinhas, e 3 pontos altos. Vou fazer assim, por 5 vezes, aliás, por 4 vezes, contando com essa aqui, eu vou ficar com 5 carreiras, de ponto leque. E eu volto, pra gente, fazer aí, o, finalizar a nossa peça, tá bom? Então, vamos lá. Pra não ficar nada duvidoso aí, eu vou voltar, pra iniciar aí, a primeira parte com vocês. Chego no final da carreira, e vou fechar aqui, com o meu ponto baixíssimo, e vou iniciar a próxima carreira, e fica assim, eu vou subir aqui, com pontos baixíssimos, percorrer aqui, os meus 2 pontos altos, com ponto baixíssimo, até chegar na argolinha. Vou subir aqui, 3 correntinhas, e vou fazer, 1 ponto alto, e 2 pontos altos, ficando assim, com os 3 iniciais. vou fazer, 5 correntinhas, e novamente, os meus 3 pontos altos, formando assim, o meu primeiro leque, aqui da nossa carreira, tá? E vou continuar aqui, ó, vou no outro leque, e vou colocar mais um leque, com 3 pontos altos, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e 3 pontos altos. E dessa forma, nós vamos repetir aí, por mais 4 vezes, tá? Ó, vou repetir essa carreira, fechar com ponto baixíssimo, caminhar com ponto baixíssimo, até chegar na argolinha, e repetir novamente, mais uma vez, mais duas, mais três. Então, eu vou ficar aqui, com 5 carreiras, de leques, tá certo? Então, vou finalizar as minhas carreiras, e volto com vocês, pra gente finalizar a nossa peça. Bom, gente, então, chegou aqui ao final das 5 carreiras, como vocês já observaram aí no vídeo, no início, né? Das 5 carreiras que eu falei que eu iria fazer, eu fiz duas de uma outra cor. Por quê? Porque sobrou um pouco, bem pouco fio da linha, do fio que eu tava trabalhando, que é o fio 2, com a tex 295. Sobrou isso aqui apenas, tá? Inclusive, eu não sei nem se dá pra fazer o acabamento, mas eu vou tentar fazer com ele. Se de repente, eu não conseguir fazer com ele, eu volto e faço com esse daqui mesmo, que eu já estou aqui, na barra da toalha. E aí, eu vou dar mais uma dica aí pra vocês, como eu dei aí anteriormente, que vocês poderiam aumentar a peça de vocês, se quisessem aumentar aqui, nas carreiras, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vocês podem fazer aí quantas quiserem, aumentando aqui a quantidade de correntinha, lembrando que pra começar essa parte, dos motivos, eu preciso de 12 correntinhas cada motivo desse, tá? E aí, se você também quiser aumentar aqui, pode, porque é só seguir fazendo aí a quantidade de carreiras que vocês desejarem, ponto leque, só repetir, pra alcançar aí o tamanho desejado da toalha que você quer. Gente, eu vou cortar aqui, ó, fiz aqui as minhas 5 carreiras, finalizei aqui com essas duas, com essa cor super bonita, ó, o fio é 295 também, mas é 100% algodão, tá? É uma cor super bonita, eu vou mostrar aqui pra vocês. A cor é 5943, é essa cor aqui, ó, olha que coisa linda, é bem bonita, né? Foi a cor que mais se aproximou aí, que ficou bem bacana, pra finalizar aqui a nossa peça. Poderia ter usado a cor cinza, mas a cor que eu, eu nem tenho aqui, mas a cor que eu fui atrás, que eu fui tentar comprar um outro novelo, a cor que mais se aproximava era um cinza claro, mas ficava muito estranho. Podia usar aqui o bege, ou o branco, ou até mesmo só o marrom. Ia ficar bem bacana, eu acho. Mas eu preferi colocar essa, esse amatizado, né? Ficou bem legal, eu acho que ficou. Então, eu vou finalizar aqui com uma correntinha. Vou cortar meu fio. Cortei. E vou arrematar. Se você estiver fazendo aí, e quer terminar com a mesma cor que você, finalizou aí as duas últimas carreiras, você segue fazendo. Se não, você troca aí pela cor que você iniciou a peça, e dependendo da cor que você está fazendo, você já compra dois novelos, tá? Da mesma cor, do mesmo lote, ou então você faz várias cores, que fica bem legal. Tá bom? E olha só, agora não tem do que falar, né gente? Agora está bem bacana. Mostrando aí, para vocês verem que, já está legal aí, a apresentação das mãos, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o fio e já volto. Se vocês quiserem fazer qualquer outro acabamento, vocês façam, tá? Fica a critério e gosto de cada um. Se você quiser deixar assim, sem nada, finalizar as carreiras e arrematar, fica bom também. Mas eu vou finalizar o meu, com pontos baixíssimos, tá? E um picô. Eu vou prender aqui o meu fio. E vou começar aqui, ó. Fazendo pontos baixos, em volta, de toda a toalha, vai ser assim, tá gente? Então, eu vou fazer aqui. Subir aqui uma correntinha, e seguir fazendo ponto baixo, para cada ponto alto de base. e dentro aqui da argolinha, eu vou colocar também, dois pontos baixos. É ponto baixo, tá gente? Subo aqui três correntinhas, e faço o meu picô, nas duas alcinhas do ponto baixo. E volto, na alcinha, e faço dois pontos baixos. e vou seguindo fazendo aqui, ó. Um ponto baixo, para cada, ponto alto de base. Tá? Ó. Todinha aqui, em pontos baixos. E eu sigo fazendo aqui, ó. Ó. Nas correntinhas, são os dois pontos baixos. subo aqui três correntinhas, e faço um picô, nas duas alcinhas do ponto. E sigo fazendo aqui, com dois pontos altos, ou, desculpa gente, com dois pontos baixos. E ponto baixo, em cima de ponto alto. Todo o tempo assim. Eu só vou colocar o picô, nas correntinhas, tá? Ó. Eu vou fazer em volta da, da toalha toda, e já volto com vocês. Vou fazer o meu último ponto. meu último ponto baixo, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, na correntinha inicial. E sobrou isso aqui, gente. Só esse pedaço. Deu pra fazer aí, o acabamento do, da toalha. Da toalha, né? E aí, esse acabamento, é opcional aí. Você faz o que você achar, mais interessante, mais bonito. Tá bom? E aí, eu corto o fio, faço mais uma correntinha, e arremato. E a nossa toalha, está pronta. Eu vou já mostrar pra vocês, ela bem aberta. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, desse vídeo. Tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like, de comentar, de compartilhar. E se você ainda não é inscrito aqui, no nosso canal, se inscreva, acione aí o sininho, pra ficar por dentro, de todas as videoaulas, que eu trouxer aqui no canal. Tá bom? Beijos, até mais. Fiquem com Deus. Tchau.